Vereadores de Piuí estão analisando três denúncias anônimas contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o Saai de Piuí. Essas denúncias foram feitas por meio do canal de ouvidoria da Câmara Municipal no dia 31 de janeiro, dia 1º e dia 2 de fevereiro deste ano. A primeira denúncia é referente ao desaparecimento do motor de um portão da estação de tratamento de esgoto. O denunciante relata que dois homens se apresentaram como donos de uma empresa de Piuí e retiraram o motor. Segundo a denúncia, um funcionário ligou para a diretoria do Saai, que autorizou a retirada. O denunciante narra ainda que a falta do motor do portão afeta a segurança da Aete. Diante disso, procuramos o diretor da autarquia, Eduardo de Assis, que explicou que o que de fato aconteceu foi a troca do motor antigo por um novo e que o motor antigo está no setor de sucatas do Saai. Realmente, nós pedimos, solicitamos a empresa de Piuí que fosse até a estação de tratamento, liberando para conserto do motor, do portão. Essa empresa retirou o motor e nos pedimos que fizesse o orçamento. O orçamento não foi feito porque o motor não dava recuperação. Ou seja, até ele não comentou que não dava recuperação, que ficava mais caro consertar do que comprar um novo. E aí, o que nós fizemos? Nós providenciamos um motor novo que já está lá, já está funcionando. E com relação ao que o funcionário alegou, com relação à segurança, esse portão tem chave. E lá só trabalha uma pessoa por turno. Então, ele poderia fechar o portão sem problema nenhum, que a segurança dele não estaria em risco em momento nenhum. Outra denúncia anônima questiona que uma canoa e remos estariam desaparecidos há mais de três anos e que ela era utilizada para a manutenção das lagoas da estação de tratamento de esgoto e que, sem esta embarcação, o trabalho de manutenção poderia ficar comprometido. A própria pessoa que faz a denúncia, ela mesmo já se coloca em contradição. Toda vez que um diretor executivo do SAAI assume, ele recebe toda a listagem do patrimônio do SAAI. Tudo, todo o motor, tudo que está dentro do patrimônio do SAAI, motor, bomba, carro, tudo, computador. E nós recebemos o SAAI e esse barco já não estava no patrimônio do SAAI. E nós dirigenciamos aqui, procuramos saber logo quando você entrou em contato conosco para essa entrevista. Esse barco foi comprado há dez anos atrás. Então, você imagina, é um barco de fibra de vidro, que foi comprado há dez anos atrás, não serviu para o serviço ao qual ele seria recomendado. E nós já assumimos sem saber de onde esse barco já estava. Então, nós não temos condição de dizer até por isso, porque nós não recebemos ele como assumimos aqui em 2021. Quando acontece algum problema da manutenção na lagoa da estação de tratamento de esgoto, como que isso é resolvido? É necessário realmente esse barco? O SAAI já está providenciando algum outro tipo de barco aí ou embarcação para poder fazer alguma manutenção prevista? É nossa intenção, mas não é, assim, extremamente necessário ou tão necessário quanto se parece, Paulo. O barco seria para quê? Caso algum animal caísse dentro da lagoa, para se retirar esse animal de dentro da lagoa ou alguma outra coisa, algum outro objeto, alguma coisa nesse sentido. Porque todo o trabalho que é feito pelos operadores de ETE é feito de fora da lagoa, com mangueiras de água e com, na calha, a parcha ou fazendo a limpeza das grades quando o esgoto chega na estação de tratamento. Então, esse barco, na realidade, seria alguma coisa, assim, que seria usado raríssimamente e, sinceramente, no nosso caso aqui em Piuí, por nossa lagoa, da forma com que é, não seria necessário até como não fez falta até hoje, né? Ninguém reclamou, por exemplo, nenhum operador, nem nenhum funcionário, né? A última denúncia diz respeito ao sumiço de um gerador de energia da sede do Saai, onde o equipamento estaria no pátio da autarquia. O desaparecimento só teria sido notado quando houve uma queda de energia alguns meses atrás. Sem conseguir encontrar o equipamento, os funcionários teriam ficado no escuro. No entanto, segundo o Eduardo de Assis, na sede do Saai, nunca houve nenhum gerador. Nós temos hoje, em torno de seis geradores, estação de tratamento, estação elevatória de esgoto, em várias estações de tratamento de esgoto que nós temos, a sede aqui do Saai nunca teve gerador de energia elétrica. Isso aí, qualquer cidadão pode conversar com qualquer funcionário aqui, e nunca teve gerador aqui na estação, aqui no escritório do Saai, onde ele está colocando. E eu gostaria até que quem fez a denúncia ou ligasse para a rádio e localizasse melhor onde seria esse, estaria esse gerador de energia elétrica. E às vezes até ele se convocou, né? A gente pensa assim, porque aqui nunca existiu. Então, talvez tenha sido de qualquer outro lugar que a gente não está sabendo. O diretor do Saai acredita que essas denúncias possam ter alguma relação com algum candidato que não foi aprovado no concurso do Saai, realizado no último mês de dezembro. Não nos surpreende esse tipo de denúncia, esses tipos de levantamentos, depois de um concurso público feito, e de que algumas pessoas perderam, não passaram no concurso. Então, esse tipo de denúncia é natural depois de um processo de concurso público. Mas tudo bem. Eduardo de Assis também ressaltou o que foi feito durante a atual gestão. Fizemos toda a recuperação da estação de tratamento de água, fizemos toda a modificação elétrica da estação de tratamento, também para melhorar a qualidade de água, a distribuição de água da cidade, né? São coisas que talvez essas pessoas não reconheçam, não querem vir. Então, nós estamos aqui com esse intuito e com esse intuito que nós vamos entregar também. E outra coisa, quando nós entregarmos aqui, nós vamos estar passando para o próximo que vier todo o patrimônio do SAAE, para que ele não aconteça o que está acontecendo também, da mesma forma comigo que agora, para que ele tenha o controle de tudo que ele esteja recebendo. Em relação às denúncias, elas estão sendo analisadas pelos vereadores que compõem a Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Comissão de Serviços